Então, eu chego lá na faculdade, meu professor fala assim, calcule a derivada da função f de x igual a x ao quadrado pela definição. Pela definição. Ele quer que você calcula pela definição. Tá. Como que eu calculo a derivada pela definição? Através dessa fórmula. Como que eu uso essa fórmula? Então, vem comigo. Vamos usar essa fórmula. Qual a fórmula? Limite de delta x tendendo a zero nesse treco todo aqui. Olha só. Se eu tenho a função f de x igual a x ao quadrado, eu falo para você, calcule f de 1. Você vai pôr 1 em todo lugar que tem x. Vai ser 1 ao quadrado. Se eu falo para você, calcule f de 2. Você vai pôr 2 em todo lugar que tem x. Vai ficar 2 ao quadrado. O japonês já está cansado de ouvir eu falar isso aqui. Aí, japonês, se eu falar para você, calcule f de a. Você vai pôr a em todo lugar que tem x. E se eu falar para você, calcule f de x mais delta x. Você vai pôr x mais delta x em todo lugar que tem x. x, é só isso. É só você enfiar esse treco em todo lugar que tem x. Onde tem x? Aqui. Então, aqui, não é x? Eu vou colocar x mais delta x. E ele vai ao quadrado. menos f de x. Eu ponho x onde tem x. Bom, onde tem x? x ao quadrado. Não muda nada. Sobre delta x. Acabou. Você tem que resolver esse limite. É isso que você tem que fazer. É só você colocar f de x mais delta x em todo lugar que tem x na sua função. Menos a própria função. Porque você vai pôr x onde já tem x. E depois dividir por delta x e calcular esse limite. Agora, eu preciso saber calcular o limite. Se eu não souber, já era. Ok? Bora que eu vou resolver esse limite. Mais um recado. Cadê que você se inscreveu? Eu vi que você não está inscrito no canal. Se aperte o botão de se inscrever agora. Certo? Você nunca viu a explicação de derivada pela definição igual você viu. Então, você vai apertar o botão de se inscrever? Já. Ok? Aperta aí. Inscrever. Ó. Eu tenho que calcular esse limite. Esse limite é um limite indeterminado que dá zero sobre zero. Ó. Eu coloco zero onde tem delta x. Então, vai ficar x mais zero é x. Vai ficar x ao quadrado menos x ao quadrado. x ao quadrado menos x ao quadrado dá zero. Delta x também vale zero. Então, ele é indeterminado. É o que a gente estava resolvendo ontem. Certo? Beleza? Então, eu preciso aprender a resolver esse limite. Primeira coisa que eu te pergunto. Quem causa o problema? Quem causa o problema é essa variável, delta x, no caso, e o oposto do zero. Zero tem oposto? Não. Porque se for delta x mais zero, delta x mais zero dá delta x. E se for delta x menos zero, também dá delta x. Então, quem causa o problema para mim é delta x. É ele que faz o zero aparecer. Eu tenho delta x embaixo? Tenho. Preciso fazer aparecer em cima. E eu preciso aparecer um delta x multiplicando em cima, multiplicando tudo para poder cortar com aquele de baixo. Eu posso fazer a matemática que for. Enquanto eu não fizer isso, eu não resolvo o problema. Sacou? Então, vamos lá. Vamos fazer isso. Vai ficar limite de delta x tendendo a zero. Produto notável. Primeiro ao quadrado mais duas vezes o primeiro pelo segundo. E cuidado, não vai multiplicar esse x por esse x. Porque é x vezes delta x. Duas vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é delta x. Que é outra coisa. Mais o segundo ao quadrado, delta x ao quadrado, menos x ao quadrado, sobre delta x. Limite de delta x tendendo a zero. Esse x ao quadrado, eu corto com esse. Vai ficar duas vezes x, vezes delta x, mais delta x ao quadrado, sobre delta x. Observa que todo mundo em cima tem delta x e todo mundo embaixo tem delta x. Então, eu posso pôr delta x em evidência. Limite de delta x tendendo a zero. Vou pôr delta x em evidência em cima. Lá no nosso curso de matemática básica, eu explico o que é colocar em evidência. Colocar em evidência é forçar uma multiplicação. E se eu forço a multiplicação, eu tenho que voltar dividindo. Estou forçando multiplicar por delta x. Se eu colocar aqui 2x, delta x, mais delta x ao quadrado, vai estar isso aqui a mais. Então, tem que vir dividindo. Duas vezes x, vezes delta x, dividido por delta x, dá duas vezes x. Delta x ao quadrado, dividido por delta x, dá delta x. Sobre o delta x que estava aqui embaixo. Como o delta x de cima está multiplicando todo mundo, e eu tenho aquele delta x embaixo, eu posso cortar um com o outro. Eu só falo pra você coisas que acontecem. Eu falei, quem causa o problema? Delta x e o oposto daquele número. Só que zero não tem oposto. Delta x mais zero é delta x. Delta x menos zero também é delta x. Então, eu disse, quem causa o problema é delta x. Aí eu falei, você pode fazer qualquer matemática ali. Enquanto você não eliminar o delta x de cima com o delta x de baixo, você não resolve o problema. Eu eliminei? Eliminei. Então, agora, o meu problema está resolvido. Venho aqui pra cima, porque não coube aqui embaixo. Limite de delta x tendendo a zero. Sobrou 2x mais delta x. A minha variável qual que é? Minha variável não é x aqui, é delta x. Então, eu coloco zero em todo lugar que tem delta x. Vai ficar 2x mais zero. 2x mais zero é igual a 2x. E quem sabe derivar x ao quadrado, sabe que a derivada de x ao quadrado é 2x. Uma salva de palmas pra você. Eu repasso. É porque buga. É muito delta, muito x. Então, buga. Você não está acostumado. Mas não é nada de outro mundo. A partir daqui, tem x mais delta x ao quadrado. Produto notável. Primeiro ao quadrado, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo. Então, duas vezes x, vezes delta x. Certo? Mais o segundo ao quadrado. Menos esse outro x ao quadrado. Tudo sobre delta x. Beleza. Então, eu expandi esse produto notável. Primeiro ao quadrado, mais duas vezes o primeiro, pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Menos o x ao quadrado ali, que divide por delta x. Expandi. Quando eu expando, eu percebo que eu posso cortar esse x ao quadrado com esse x ao quadrado. E aí, sobra. Duas vezes x, vezes delta x, mais delta x ao quadrado, sobre delta x. Aí, aqui, eu sei que buga você. Colocar em evidência. Você não sabe ainda. Você não domina colocar em evidência. Parece que domina, mas não domina. Quando aparece o livro, você fica perdido. É por isso que lá no curso Matemática Zero, a gente tem um módulo só de faturação de tudo quanto é tipo. Colocar em evidência, faturação por agrupalento, vários tipos de faturação. E explicando o porquê, né? Por quê? Qual aqui? Quando eu coloco delta x, eu olho e vejo que todo mundo tem delta x em cima. Eu preciso que o delta x esteja multiplicando tudo para poder cortar com o de baixo. Certo? Então, coloco delta x em evidência. Quando eu coloco em evidência, eu tenho que vir dividindo. Duas vezes x, vezes delta x, dividido por delta x. Vai dar quanto? Vou eliminar um delta x aqui. Vai sobrar dois x. Aqui, delta x ao quadrado, dividido por delta x. Divisão de potência de mesma base. Mantém a base. Faço o quê com os expoentes? Se subtrai. Delta x ao quadrado, diminuindo por delta x, vai dar delta x elevado a primeiro. Agora que eu tenho esse delta x e esse aqui, eu posso cortar um com o outro. Sobrou dois x mais delta x. Aí eu substituo zero em todo lugar que tem delta x. Ficou dois x mais zero. Dois x mais zero é dois x. Então, gente, isso aqui é a derivada pela definição. Eu descobri a derivada, a inclinação da minha função pela definição. Então, a inclinação da função x ao quadrado é dois x. Agora, eu determinei o ponto? Não. Então, só para você entender. O que é x ao quadrado? É uma parábola, ele boca para cima. É isso aqui, não é? Qual a inclinação no ponto x igual a 1? Substituo 1 aqui, 2 vezes 1, 2. A inclinação desse ponto aqui é 2. A inclinação é 2. 2 positivo. Se ele andar um pelinho para frente, sobe duas unidades. Qual a inclinação no ponto 0? 2 vezes 0, 0. Aqui, não tem inclinação nenhuma. Qual a inclinação no ponto menos 3? 2 vezes menos 3, menos 6. Vamos supor que menos 3 é aqui. Ele está inclinado para baixo. Ele está inclinado para cima. Menos 6. Essa é a inclinação. Então, quando eu derivo, eu encontro a inclinação num ponto qualquer. Quando eu substituo o ponto, é no ponto que eu estou querendo. Por exemplo, o exemplo do Elon Musk. Elon Musk soltou um foguete. Ele viaja de acordo com a função x ao quadrado. Calcule a taxa de variação do foguete no ponto 3. Bom, a taxa de variação de x ao quadrado é 2x. No ponto 3, eu substituo 3 aqui. 2 vezes 3, 6. A taxa de variação do foguete do Elon Musk no ponto 3 é 6. Acabou.